MÚSICA 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 E vem pra cá dançar na minha frente Rebola que a gente se entende e vem Que a noite é nossa e até a lua Tá querendo minha boca na sua Hoje eu te levo pra casa, antes do sol nascer E bem malandante eu vou dominar você Eu sei que você gosta da cama bagunçada Com o bom vinho malta é que você não me nega nada Hoje a festa é lá em casa, só eu e você Tá querendo minha boca só pra ver você mexer Hoje a festa é lá em casa, ninguém me dá pressão Ela fica louca, louquinha, pede a razão Hoje a festa é lá em casa, só eu e você Tá querendo minha boca só pra ver você mexer Hoje a festa é lá em casa, ninguém me dá pressão Ela fica louca, louquinha, pede a razão Eu venho pra cá dançar na minha frente E fala que a gente se entende e vem Que a noite é nossa e até a lua Tá querendo minha boca na sua Hoje eu te levo pra casa, antes do sol nascer E bem malandante eu vou dominar você Eu sei que você gosta da cama bagunçada E com o bom vinho malta é que você não me nega nada Hoje a festa é lá em casa, só eu e você Tá querendo minha boca só pra ver você mexer Hoje a festa é lá em casa, DJ me dá pressão Ela fica louca, louquinha, pede a razão Hoje a festa é lá em casa, só eu e você Tá querendo minha boca só pra ver você mexer Hoje a festa é lá em casa, DJ me dá pressão Ela fica louca, louquinha, pede a razão Oi, meu nome é Tira-lhe aí Sá que é meu promocional de verão E a loja que me veste é oficina TV1 MD Geonatologia Ligue-se, carinho, é a Câmara Marquinhos Toma, toma, toma no paredão, ela apaga de pressão Só que é o Nego Rico, forra do movimento Você é meu promocional de verão Meu Deus do céu, meu pai Chegou o final de semana, só estou embalada Tromba tá de cara logo com a mulherada Ficaram lá no negócio sem saber o que fazer Nego Rico vai dizer e você tem que aprender Chegou o final de semana, só estou embalada Tromba tá de cara logo com a mulherada Ficaram lá no negócio sem saber o que fazer Nego Rico vai dizer e você tem que aprender Quer uma doce de uísque? MD Babá E uma cerveja de sorvete? MD Babá Um baile médio pra festinha? MD Babá Ela não vem cair, não vai ser complicado essa menina Quer andar de carro novo? MD Babá E um cordão de pador? MD Babá Quer viver das tentações? MD Babá Mas isso é um movimento pra tocar no paredão Oi, produçãoz Suamusica.com, assist.com Quero só gravações, eu ouvo o Cidês Meu parceiro, Júlio Cidês, o Juazeiro Te abravações Chegou o final de semana, só estou embalada Tromba tá de cara logo com a mulherada Ficaram lá no negócio sem saber o que fazer Nego Rico vai dizer e você tem que aprender Chegou o final de semana, só estou embalada Tromba tá de cara logo com a mulherada Ficaram lá no negócio sem saber o que fazer Nego Rico vai dizer e você tem que aprender Quer uma dose de uísque? MD Babá E uma cerveja de sorvete? MD Babá Um baile médio pra festinha? MD Babá E não vem cair, não vai ser complicado essa menina Quer andar de carro novo? MD Babá E um cordão de prator? MD Babá Quer viver da ostentação? MD Babá Isso é o movimento pra tocar no paridão Vai Sai que é o Nego Rico fora do movimento no promocional de verão Segue o Nego Rico lá no Instagram Arroba Nego Rico oficial MD Babá Vai Tudo CD Lá no CD RTN e gravações Pouco de CD Bancadão Gereçom Olha o movimento Faz 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 o movimento Isso daqui eu vou oferecer pros compostores paianos Prenda Casa Grande Alô Samir Isso daqui é o Nego Rico fora do movimento Tá que tal o nome do sucesso? A princesa já desceu do salto Já tá com o cabelo bagunçado Seu rebolado merece aplauso Ai, 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 ai Eu imaginando a gente No transe de um beijo quente Corre esse risco Foge comigo Pra outro lugar Olha como ela ama dançar O seu corpo não quer mais parar Rebola 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 Alucino no seu regatom Vai descendo com o dedo da boca Tá louca E o que? Eita, tá Eita Xalalalalala Xalalalalala Arrasando, causando, pulando, dançando Me olhando pra me provocar Eita Xalalalalala Tá querendo amor, tá querendo amar A princesa já desceu do salto Já tá com o cabelo bagunçado Já tá com o cabelo bagunçado Seu rebolado merece aplauso Ai, 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 ai Eu imaginando a gente No transe de um beijo quente Corre esse risco Foge comigo Pra outro lugar Pra outro lugar Olha como ela ama dançar O seu corpo não quer mais parar Rebola 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 Eita Xalalalalala Tá querendo amor, tá querendo amor, tá querendo amar Levanta a mão pra cima e canta E eu quero ouvir Eita Xalalalalala Tá querendo amor, tá querendo amor, tá querendo amor, tá querendo amor Eita Xalalalalala Jornalala Juiz Equipe Movimento Academia Milfíteis Liga 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 Caririoca Vamo Estou passando Marquinhos MDG Notologia Jornalala Se para tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce quando o direito toca Trava e vai devagar Se sai, ela fala, se toca Quando chega pra lá Que é espaço pra bunda gostar Se acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz-te um malatum Esse bumbum faz-te um malatá Esse bumbum faz-te um malatum Malatum, malatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz-te um malatum Esse bumbum faz-te um malatá Esse bumbum faz-te um malatum Malatum, malatum, joga ele pro ar Trostou? Agora dança até o chão, viu? Saquei meu forró do movimento Pra tocar no seu paredão Toma, toma, toma Toma no paredão A lampada de pressão Tira-se 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 Saquei meu forró do movimento Assista do gol Provene Estúdio Se para ela ter vida própria Eu tive que reparar Ela desce quando o direito toca Trava e vai devagar E se sai, ela fala, se toca Quando chega pra lá Que é espaço pra bunda gostar Se acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz-te um malatum Esse bumbum faz-te um malatá Esse bumbum faz-te um malatum, malatum Esse bumbum faz-te um malatum Esse bumbum faz-te um malatá Esse bumbum faz-te um malatum, malatum, malatum Joga ele pro ar Esse bumbum faz-te um malatum, malatum, malatum Nossa, vai Rua do CD, respeite o CD Ai, ai, seu movimento O som do seu verão E aí, Gerson Barros Equipe Movimento Vai o suco do Neto Barros aí, menino Ai, ai, ai Toma Ser feliz pra não custar caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me enganha Amanhã Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Perder o estado Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me enganha Amanhã Que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Perder o meu estado Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Por que eu fugir com você Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo vasinho Na avenida principal Sentado na mesa Sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém me puxar na cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô de sétima dose Perdido a oitava sentindo Pra ver se arranca um peço De você de mim E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu tô deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu tô deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bater e acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo vasinho Na avenida principal Sentado na mesa Sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém me puxar na cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô de sétima dose Perdido a oitava sentindo Pra ver se arranca um peço De você de mim E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu tô deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu tô deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobra, vai me acompanhar Eu tô deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobrar, vai me acompanhar Eu tô deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar, mas ainda deixo de te amar Aí Neto Barros, aqui no Cariri eu tô com meu parceiro É o selo, produtores, saqueando é burrito, rolando movimentos Tira-lhe, é Olha o movimento, saqueando é burrito, rolando de verão Toma, eu tô caçado, namorando solteiro Caçado, namorando solteiro Se perguntar por mim, não me viu, tenho três estados civis Tira-lhe, é um casado, namorando solteiro Caçado, namorando solteiro Se perguntar por mim, não me viu, tenho três estados civis Toma, toma, toma no paredão, a papada de pressão Saqueando é burrito, rolando movimentos A loja que me veste é o piscina 31 Cadê Pedro e o filho dele? Eu sou casado e tem uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado Olha o problema, eu sou banadeiro Quando eu saio, eu falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso Eu desligo o meu celular Falo que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Coloco a aliança no bolso Eu desligo o meu celular Não me diga pra não me incomodar Tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se perguntar por mim, não me viu, tenho três estados civis Tô casado, namorando solteiro Se perguntar por mim, não me viu, tenho três estados civis Tô casado, namorando solteiro Se perguntar por mim, não me viu, tenho três estados civis Tô casado, namorando solteiro Se perguntar por mim, não me viu, tenho três estados civis Eu sou casista e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado Olha o problema que eu sou maradeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso Eu desligo o meu celular Eu falo que eu tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Coloco a aliança no bolso Eu desligo o meu celular Ninguém quer pra não me incomodar Eu tô casado e namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu De um treze está civil Tô casado e namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu De um treze está civil Se perguntar por mim não me viu De um treze está civil Tô casado e namorando solteiro Tô casado e namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu De um treze está civil P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Bota o bumbum dela no paredão Mexeu, tremeu, vai! Atenção mulherada, bota a mãozinha na cabeça E desce até o chão ao som do movimento Toma, toma, toma no paredão A lavada de pressão O bumbum dessa negona Tô espanhando a trilha sonora O bumbum da patricinha Também tá perdendo a linha Mas quando toca o pagodão Ela só se dão Volta o bumbum dela no paredão Volta o bumbum dela no paredão Mexeu, tremeu! Volta o bumbum dela no paredão Volta o bumbum dela no paredão Volta o bumbum dela no paredão Mexeu, tremeu! Aumenta o som que ela gosta Deixa na altura dela Só assim ela se empolga Pra chamar amiga dela Gabriela, Jaqueline Isamela também vem No elo dos taredões Rascam o polo e no cem Vem! Volta o bumbum dela no paredão Volta o bumbum dela no paredão Volta o bumbum dela no paredão Mexeu, tremeu! Volta o bumbum dela no paredão Volta o bumbum dela no paredão Volta o bumbum dela no paredão Mexeu, tremeu! E aí, meu parceiro André CD Assista o bumbum do gol Calisson gravações Juninho CD Tudo CD Cabo, perda, CD Edirna e gravações Volto CD Black CD Aumenta o som que ela gosta Deixa na altura dela Só assim ela se empolga Pra chamar amiga dela Gabriela, Jaqueline Estabela também vem E do elo dos paredões Rascam o polo e no cem Vem! Volta o bumbum dela no paredão Volta o bumbum dela no paredão Volta o bumbum dela no paredão Mexeu, tremeu! Volta o bumbum dela no paredão 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 Mexeu, tremeu! Volta o bumbum dela no paredão Mexeu? Agora desce, vai, vai, vai Saquei o Nego Rico, forra do movimento, o som do seu verão Me segue lá no Instagram, arroba Nego Rico Oficial Proline Studio, cobra CDs, mais de um CD Olha o movimento Segue lá o Nego Rico no Instagram, arroba Nego Rico Oficial O nome do funcenso é estilo SHEIK Seu movimento lanes, ela кабler Uh, 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 uh Fui que nascer férias na zaraga E não perdi uma sabalaca Camarante do SHEIK o bicho pegou A soma ali senta tudo dançando Com a vada do eng boikam tô tocando No salinho da cobrinha falou As minhas férias já acabou Vou te voltar de novo Agora vira o roda do forró Vai pegar a cor, eu vou fazer estilo shake Eu vou tirar a onda No lugar da puta, o solinho é no sapone Eu vou fazer estilo shake Eu vou tirar a onda No lugar da puta, o solinho é no sapone Se na zarabe a cobra sobe Aqui as novinhas descem, descem novinha Descem novinha, descem novinha No solinho da cobrinha Descem novinha, descem novinha Descem novinha, no solinho da cobrinha Só o movimento aí, ó Toma, toma, toma no paredão A lavada de pressão E ainda tu balsa, ou se dentro de hits Só que é meu forró do movimento Eu fui fazer férias na zarada E não perdi o meu sapato Na noite do shake o bicho pegou Ah, o sol tá liso, eu tô tudo toçando Com a fruta do encanto, eu tô tocando Só nenhum da cobrinha pra montar Mas minha esfera já acabou Tô de volta de novo Agora virou, manda, canta aí, eu quero ouvir, vai Eu vou fazer estilo shake Eu vou tirar a onda Mãozinha na cabeça, manhã até o chão, vai Se na zarada, eu vou só Aqui as novinhas Desce, desce novinha Desce novinha Desce novinha No solinho da cobrinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha No solinho da cobrinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha No solinho da cobrinha Desce novinha Desce novinha Desce novinha No solinho da cobrinha Sai que é meu forro do movimento O CD do seu verão Assista o do coro Sou música.com Sem roubo, cd Tire o cd Eles são gravações Tire se muda Toma 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 Seu movimento Aumenta o paredão Aí, menino Paredão Os britos E aí, meu parceiro Gabriel Macedo GM, fotografias É Vai, vai Vai, vai Galope, galope Galope, galope Ela clica com a bunda Ela sobe, ela desce Ela mexe gostosa Ela vai do galope Galope, galope Ô, catalo Galope, galope Ela clica com a bunda Ela sobe, ela desce Vai, vai do galope Galopa de novo Sacou, nego, rico Forra do movimento Meu promocional de verão Toma 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 no paredão Ela vai dar depressão Quando ela começa a dançar Todo mundo para pra ver Sobe e desce Sem parar Fazendo o pum Com tremper Corpinho Vem sarado Um tremendo avião Essa mina se balança No som do meu paredão Quando ela começa a dançar Todo mundo para Sobe e desce Sem parar Fazendo o pum Com tremper Corpinho Vem sarado Um tremendo avião Essa mina se balança No som do meu paredão Vai Vai, vai Galope, galope Galope, galope Ela clica com a bunda Ela sobe, ela desce, ela mexe, ela mexe, ela vai no galope Galope, galope Galope, galope Ela clica com a bunda, ela sobe, ela desce, ela mexe, ela vai no galope Galope, 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 olha aqui com a bunda, ela sobe, ela desce, ela mexe com os dons, ela vai no galope Galope, 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 olha aqui com a bunda, ela sobe, ela desce, vai, vai no galope Oficina de item 1, MDG Notologia, assim se for do bom Cê é novo, cê desce, querem só gravações, atirem gravações, caverna, cê desce Quando ela começa a dançar todo mundo para pra 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 Essa mina se balançando o som do meu paredão Vai na galope, 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 galope Ela aqui com a bunda, ela sobe, ela desce, ela mexe, gostosa, ela vai no galope Galope, galope Galope, galope Aqui com uma bunda ela sobe, ela desce Ela mexe no chão, ela vai no galop Galope, galope Galope, galope Aqui com uma bunda ela sobe, ela desce Ela mexe no chão, ela vai no galop Galope, galope Galope, galope Aqui com uma bunda ela sobe, ela desce Vai, vai no galop A gente chama esse Faucadão Black City A为nação, a Sena 2, da폭a CD Moנו, cionos, moen Flu10's Olha o movimento É hora de dar tchau, viu? Segura a pressão, viu? Toma, toma, toma no paradão A lapada de pressão Só que eu tenho o rio, fora do movimento Tira-lhe, vai! Eu nunca quis cuidar de mim, coraçãozinho de cima É primeiro eu vou pro atraso, não quero mais, eu só lamento Um desenho da infância, aumentou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri, eu vou te ensinar o que eu aprendi Joga a mãozinha pra cima, esquece o que faz mal Balança pro lado e pro outro, e nessa bagaça pro encontro final É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se já passou da meia-noite, ela ainda tá com o pessoal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau É hora de dar tchau, é hora de dar tchau É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Eu nunca quis cuidar de mim, coraçãozinho de cima Se arrepender eu vou pro atraso, não quero mais, eu só lamento Não quero segurar a infância, aumentou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri, eu vou te ensinar o que eu aprendi Hoje joga a mãozinha pra cima, esquece o que faz mal Balança pro lado e pro outro, e nessa bagaça pro encontro final É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Hoje já passou da meia-noite, ela ainda tá com o pessoal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau O pessoal não respondeu, nem deu um pingo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Lá na boate, essa amante do RG, é jupendo o bicho É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau E já passou da meia-noite, ela ainda tá com o pessoal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se o pessoal não respondeu, nem deu um pingo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Lá na boate, essa amante do RG, é jupendo o bicho É hora de dar tchau, é hora de dar tchau É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Ligue-se em a cara de oca, meu parceiro Marquinho Só que eu decorri, acorda o movimento Agora sim é meu promocional de melhor Na baladeia, mozinho, amanhã cê me conhece Algo conhece, algo conhece Dorme com a princesinha, acorda com o chumeque Algo conhece, algo conhece Toma, toma, toma no paredão Na balada de bração Saquei meu promocional de verão Nego rio, fora do movimento Um, dois, três, cheguei Pra fazer a festa Eu já liguei pra ex Hoje vai dar merda Péssimo, bombo, que eu cedo tem peça Hoje tem caixa e amanhã tem aminécia Se eu chegar em seis, tem coisa na vida Se eu subir na mesa e se acupar na bebida Se eu beijar de três, por favor, ninguém me filma E se der pior, põe a cor na bebida E na baladeia, mozinho, amanhã cê nem conhece Algo conhece, algo conhece Dorme com a princesinha, acorda com o chumeque Algo conhece, algo conhece Para na cama da ex e põe tu pra no GPS Algo conhece E na baladeia, mozinho, amanhã cê nem conhece Algo conhece, algo conhece Dorme com a princesinha, acorda com o chumeque Algo conhece, algo conhece Para na cama da ex e põe tu pra no GPS Isso, algo conhece E tem gravações, carverna, cds E tem gravações, pancadão, gdson Black cd, algo cd Dostei, cheguei, tô com a praseira E até liguei pra ex Hoje vai dar merda, já sou mais Péssimo, pôr, que a servida imprensa Hoje tem caixa e amanhã tem aminécia Se eu chegar em seis, é coisa na vida Se eu subir na mesa, isso é culpa na bebida Se eu beijar de três, por favor, ninguém me filma E se der pior, põe a culpa na bebida É aquele movimento Vai, subi, cante aí, vai Ou na baladeia, mozinho, amanhã cê nem conhece Algo conhece, algo conhece Isso acontece, algo conhece Para na cama Para na ex, vou encobrando o gps Que só acontece, isso acontece Agenda produções Para meu parceiro de Assis Oi, produções Para meu parceiro de Assis Tudo bom, quero as suas gravações André Sendes Olha o movimento Só que é meu CD do verão, hein, papai Logo o CD Vai, vai, vai Paredão dos fritos Tá com o nego rico aí, meu bichinho Vamos se mora Vai Esse é o novo porradão Tá em todo o paredão A pegada é segura Esse é o som do verão Não tinha quem ensinou Pra fazer essa loucura Ela não dança da show Ela faz tudo a pula Esse cabelo de saia Tudo ela empina Ela vira de costa Empina a ponta Ela joga o cabelo Empina a ponta A mãozinha no joelho Empina a ponta Pinta da paz Empina a ponta Vira de costa Empina a ponta Ela joga o cabelo Empina, vai A mãozinha no joelho Empina a ponta Tudo ela faz Empina a ponta Vai Só Esse é o novo porradão Tá em todo o paredão A pegada é segura Esse é o som do verão Não tinha quem ensinou Pra fazer essa loucura Ela não dança da show Ela faz tudo a pula Não faz tudo a pula Onde saia Empina a ponta Amanhã, vai Ela vira de costa Empina a ponta Ela joga o cabelo Empina a ponta A mãozinha no joelho Ela vira de costa Empina a ponta Ela joga o cabelo Empina a ponta A mãozinha no joelho Empina a ponta Tudo ela faz Empinando uma ponta Só que é o nego Ripado A mãozinha no joelho Ela vira de costa Empina a ponta Ela joga o cabelo Empina a ponta A mãozinha no joelho Empina a ponta Ela vira de costa Empina a ponta Ela joga o cabelo Empina a ponta A mãozinha no joelho Empina a ponta Joga o swing Empina a ponta A mãozinha no joelho Empina a ponta Ela vira de costa Empina a ponta Ela joga o cabelo Empina a ponta A mãozinha no joelho Empina a ponta Ela vira de costa Empina a ponta Ela joga o cabelo Empina a ponta A mãozinha no joelho Empina a ponta Essa safadinha Faz tudo com a bunda Papai Só que é o nego Recorra o movimento Vai Vai Eu tô de volta na balada Pega o sul de mal pra mim Solteiro, solteiro O meu anel de compromisso Eu botei no dedo mentir Solteiro, solteiro Toma, toma, toma Toma no paredão Na balada de pressão Só que eu neguei o forro do copinete Tira o dinheiro Vivia preso, acorrentado A minha vida só não se apadrado Animalzinho, domesticado Eu só saia no dia dos namorados Mais um belo dia Ela me deixou Na minha alegria Tudo melhor Eu tô de volta na balada Pega o sul de mal pra mim Solteiro, solteiro O meu anel de compromisso Eu botei no dedo mentir Solteiro, solteiro Eu tô de volta na balada Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro O meu anel de compromisso Eu botei no dedo mentir Solteiro, solteiro Churrasqueiro, escariri Acabem mil e o fintes Só que eu neguei o forro do copinete Oi, conduções Agindo, conduções É TN e gravações Vivia preso, acorrentado A minha vida só não se apadrado Animalzinho, domesticado Eu só saia no dia dos namorados Mas um belo dia Ela me deixou A minha alegria Tudo melhorou Tá tudo sem você Deixa eu ligar onde aí, vai Eu tô de volta na balada Pega o sul de mal pra mim Solteiro, solteiro O meu anel de compromisso Eu botei no dedo mentir Solteiro, solteiro Eu tô de volta na balada Pega o sul de mal pra mim Solteiro, solteiro Solteiro O meu anel de compromisso Eu botei no dedo mentir Solteiro, solteiro Ai, ai Toma, toma Toma no paredão Ela pode a impressão Vem aí, vem aí Só que é meu promocional de verão Só que eu neguei o forro do movimento É que você tem, é que você tem Ai, meu parceiro É que você tem, é que você tem Eu também Sem meu porro do convivento Falando de amor É assim, ó Tô com raiva de mim Por não ter entendido Seu jeito exclusivo Seu senhor me doente Suas crises decentes Eu tipo o mandão Sei que a gente brigava E você feito louco Abaixava o nível Só que na mesma hora a gente se ama, vai me dar pra paixão Ai, 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 não tá dando certo a gente separado Ai, 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 sem você por perto tudo é bagunçado Tô sentindo tanta falta de você Mesmo ciumenta, bagunceira e crinqueira, barraqueira Eu não vivo sem você Tô sentindo falta, tô sentindo falta De você me xingando de safado, sem vergonha, descarado Só pra provocar e depois lembrar Tô sentindo falta, tô sentindo falta Tô sentindo falta, do seu ciúme louco, obsessivo Sem o seu amor não vivo, você tem que voltar Volta pra me amar E pra cantar essa canção comigo Eu vou convidar ele, o fenômeno do Arroncha Chega pra cá meu fiel Rodrigues Deixar comigo meu parceiro Nego Rico É um prazer imenso cantar contigo essa linda canção Tô com raiva de mim por não ter entendido seu jeito exclusivo Seu ciúme doente, suas crises indecentes, seu tipo mandão Sei que a gente brigava e você feito louco baixava o nível Só que na mesma hora a gente se amava e aumentava a paixão Ai, 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 não tá dando certo A gente separado Ai, 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 sem você por perto Tudo é bagunçado Tô sentindo tanta falta de você Mesmo o ciúme, tua bagunceira Crenqueira, barraqueira Eu não vivo sem você Ei, ai, ai, tô sentindo falta Tô sentindo falta De força me chamando de sapato Sem vergonha, descalado Só pra provocar e depois me amar Tô sentindo falta Tô sentindo falta O céu, ciúme, louco, obsessivo Sem o seu amor não vivo, cê tem que voltar Volta pra me amar Canta, né, morrer? Tô sentindo falta Tô sentindo falta De você me enxigando de sapato Sem vergonha, descarado Só pra provar e depois me amar Tô sentindo falta Tô sentindo falta Do seu ciúme louco Esqueci você em seu amor Não vivo, cê tem que voltar Volta pra me amar Se a moça do café não demorasse tanto Pra me dar o troco Se eu não tivesse Discutido na calçada Como aquele cara louco E ó que eu tenho Sou de rolo Se eu não tivesse Atravessado aquela hora O sinal vermelho Se eu não parasse Bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou E ó que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas já aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse ó Quer que eu faça Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quanto é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Se eu não tivesse Atravessado aquela hora O sinal vermelho Se eu não parasse Bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou Vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas já aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse ó Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quanto é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu disse que é Que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quanto é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Essa presença O que? O que? O que? O seu sorriso Me dá onda Você sentando Mozão Me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você Fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você Fazer o que? O pai te ama O pai te ama O negro rico te ama É o pai te ama Toma Olha o movimento Toma 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 no paredão Tá na porta da intenção Assista do bom Quero suas emoções Cabela CD Eu preciso te ter Eu preciso te ter Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Só preciso o que? Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando Mozão Me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você Fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você Fazer o que? O pai te ama É o pai te ama O negro rico te ama É o pai te ama O negro que te ama E aí meu parceiro Onde é o CDS Onde é o CDS Onde é o CDS Conhece o CDS Só que o negro rico Onde é o movimento MDG Autologia Hoje o que me veste É o Piscina 81 Equipe 1 Perfumaria Pura paixão Para beber Que amar tá complicado Para beber Que amar tá complicado Melhor sozinho Do que mal acompanhado É melhor sozinho Do que mal acompanhado Vai derrubar Vai derrubar Toma, toma Toma no paredão Cala, bala de pressão Só que eu pego em fora Do movimento Entra de cabeça E o relacionamento Confiei demais E acabei Foi machucado Agora eu tô de fé Mas o amor eu dei o tempo Eu vi o atualizado Sou texto liberado Agora eu tô pronto pra falar Eu lembro a sua bagaceira Que apaixão no nascer Esqueci segunda-feira Mudei teu melhor assim Meu sentimento tá frio Minha agenda lotada E o meu coração vacio E o que? Bora beber Que amar tá complicado Se bora beber Que amar tá complicado Melhor sozinho Do que mal acompanhado É melhor sozinho Do que mal acompanhado Bora beber Que amar tá complicado Se bora beber Que amar tá complicado Melhor sozinho Do que mal acompanhado É melhor sozinho Do que mal acompanhado Sei, 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 saquei o meu rio, corra no movimento Agora sim, essa aqui é o meu CD do verdade Eu entrei de cabeça e o relacionamento Confiei demais e acabei, foi machucado Agora eu tô de fé, mas o apoio tem um tempo Bebi o atualizado, solteiro, estou liberado Agora eu tô pronto pra farra, eu lembro essa bagaceira Me apaixono na sexta e esqueço segunda-feira Mudei tão melhor assim, meu sentimento tá frio Minha gita latada e o meu coração vazio Bora beber, minha mãe tá complicada Bora beber, minha mãe tá complicada Melhor sozinho do que mal acompanhado Meu bebê sozinho do que mal acompanhado Bora beber, minha mãe tá complicada Eu tô assim, bora beber, minha mãe tá complicada Melhor sozinho do que mal acompanhado É melhor sozinho do que mal acompanhado Bora beber, minha mãe tá complicada Eu tô assim, bora beber, minha mãe tá complicada Melhor sozinho do que mal acompanhado É melhor sozinho do que mal acompanhado Bora beber, minha mãe tá complicada Se namora, bebê, minha mãe tá complicado Meio sozinho, do que mal acompanhado E aí meu cabelo, ele tá saindo maia Saquei meu porra do movimento Mais, mais, mais Tira ninguém Olha o movimento Mais um movimento Olha o serrote Toma, toma Olha o serrote Vou te pegar em casa e levar pro camarote Fique à vontade, vai ser teu dia de sorte Vai beber de tudo e não vai pagar nada Vai lanchar no McDonald's, mas antes ir pra casa Hot, 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 hot Vai rolar o serrote, vai ser hot, 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 hot Antes ir pra casa, vai rolar o serrote Vai ser hot, 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 hot Vai rolar o serrote, vai ser hot, 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 hot Antes ir pra casa, vai rolar o serrote Olha o movimento E pra cantar E pra cantar comigo, eu vou chamar ele O astro, o padinho dos palinões Chega pra cá meu DJ Bora nego rico, padinho Vou te pegar em casa e levar pro camarote Fique à vontade, vai ser teu dia de sorte Vai beber de tudo e não vai pagar nada Vai lanchar no McDonald's, mas antes ir pra casa Hot, 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 cadê o beck? Vai Antes ir pra casa, vai rolar o serrote Hot, 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 hot Antes ir pra casa, vai rolar o serrote Hot, 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 hot Antes ir pra casa, vai rolar o serrote Hot, 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 hot Peraí, bebê Vai rolar um serrote, churna, bebê E aí, DJ Ives E aí, Padinho Botou um serrote aí, Padinho Forró do movimento, forró do movimento Bota aí no paredão que as novinhas caem pra dentro Rola o serrote, vai rolar o serrote E aí bebê? Agora tá bebendo e chamando por mim Né? Tá sofrendo, tá passando mal Chama o SAMU, chama o SAMU Que eu não sou revendido em cama de hospitão Toma, toma, toma do paredão Rola a praia de impressão Isso aqui é o meu recorrido, forró do movimento Olha o CD do seu verão Você terminou e disse que eu não fosse atrás do bloqueio Nem todas as redes sociais me humilhou Na frente dos nossos amigos Se eu fosse fraco, nem tava vivo Era o seu sonho, minha caba da cachaça Mas o feitiço virou outro feiticeiro Pode beber se acabar que eu achei graça Não vai me incomover, volta pra minha lenda Quem bate esquece, quem apanha lembra Agora tá bebendo e chamando por mim Né? Tá sofrendo, tá passando mal Chama o SAMU, chama o SAMU Que eu não sou revendido em cama de hospitão Agora tá bebendo e chamando por mim Né? Tá sofrendo, tá passando mal Chama o SAMU, chama o SAMU Mãozinha pra cima, chama o SAMU Chama o SAMU, vai Uh, 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 uh Chama o SAMU Que eu não sou revendido em cama de hospitão Uh, 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 uh Chama o SAMU Que eu não sou revendido em cama de hospitão E aí, Gato Baldo? Sucesso, olha o sucesso Tá passando mal na mulher É, assista tudo bom A sua música é todo bom Você termina, vai lá grito Sei que eu não fosse atrás do bloquinho Em todas as redes sociais Me humilho Na frente dos nossos amigos Se eu fosse fraco Nem tava vivo Era o seu sonho Eu ia acabar na cachaça Mas o feitiço Virou contra o feiticeiro Pode beber se acabar Que eu achei graça Não vai me comer Volta pra mim, é lenta Quem bate esquece Quem apanha lembra Agora tá bebendo e chamando Corrida Tá sofrendo Tá buçando mal Chama o SAMU Chama o SAMU Que eu não sou revendido em cama de hospitão Agora tá bebendo e chamando Corrida Tá sofrendo Tá buçando mal Chama o SAMU Chama o SAMU Que eu não sou revendido em cama de hospitão Uh, 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 uh Chama o SAMU Que eu não sou revendido em cama de hospitão Chama o Sambu, que eu não sou remédio, nem cama de hospital Chama o Sambu, que eu não sou remédio, nem cama de hospital Chama o Sambu, que eu não sou remédio, nem cama de hospital Só que eu vejo o rei forrado no primeiro Eu sei que o seu verão Vai se segurando, moleque Sei, 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 sei E aí meu parceiro, tá tudo em paredão, espiritão Aumenta o paredão, eu toco o movimento Chama o Sambu, que eu não sou remédio, não vou pro sucesso Sucesso com o DVD pra beber e dançar Fica tranquilo, que pra te esquecer não é bicho de sete cabeças Talvez daqui uma semana eu nem te conheça Eu não vendi esmolado de amor, não quero nada pela metade O que não é meu por inteiro, eu nem sinto saudade Tá certo, eu me dei por inteiro a você Mas a facilidade que eu tive pra te amar É a mesma que eu tenho pra te esquecer Tá pensando que eu vou morrer bimbado por você Mas eu não vou tomar nenhuma doce Quer saber por quê? Já tô acostumado de cair Levanta, levanta a mão pra cima Faz o dedinho do não Dedinho do não, aí que eu quero ver, vai Não, não, não Nananina, nina, não Não, não, não Olha o tamanho da minha preocupação Não, não, não Nananina, nina, não Não, não, não Olha o tamanho da minha preocupação Saquendo o forro do movimento Estina de M Com introduções E aí Neto Maros O Cine de Riz LG Importados E o Rasqueira Escariri Academia de Ufim Fez Somúsica.com Assiste como o Prolai Estúdio O dia tranquilo que pra te esquecer Não é bicho, isso é descabeça Talvez daqui uma semana eu nem te conheça Eu não me indico esmolado de amor Não quero nada pela metade O que não é meu por inteiro Eu nem sinto saudade Olha, tá certo, eu me dei por inteiro a você Mas a facilidade que eu tive pra te amar É a mesma que eu tenho pra te esquecer Tá pensando que eu vou torre privado por você Mas eu não vou tomar nenhuma dose Quer saber por quê? Já tô acostumado de te dar e levantar E não vai ser você que vai me fazer chorar Não, 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 nananina, nina, não Não, não, não olha o tamanho da minha preocupação Não, 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 nananina, nina, não Não, não, não olha o tamanho da minha preocupação Júri, o Cereza, o João Cerecote Quero salvações Saquei meu forró do movimento Lanchonete, a grande família A loja que me veste, o Ficílio 81 Conhece o Cereza, cobra o Cereza O E-T-O-C-D Sem meu forró do movimento O C-D do seu verão Tira-lhe, vai Sozinho na mesa de um bar Carente demais de atenção Com os olhos feios e lágrimas Garganta seca igual meu coração Respirei, que sim Desce uma tosinha Põe uma garrafa de carinho, por favor Aí o garçom beijo e desculpa Falando que amor e carinho Sozinho na mesa de bar Carente demais de atenção E com os olhos feios e lágrimas E com os olhos feios e lágrimas Garganta seca igual meu coração Respirei, que sim Desce uma tosinha Amor e uma garrafa de carinho Por favor Aí o garçom beijo e desculpa Falando que amor e carinho não tem no freezer do bar Se não tem amor e carinho Se não tem amor e carinho Desce, cerveja e vinho Desce, desce Ou desce uva, amarelinho Desce, desce E desce champanhe no balde Que amor, tá ruim, gente Se não tem amor e carinho, desce Cerveja e vinho, desce, desce Desce o amarelinho, desce, desce E desce champanhe no balde Que amor tá ruim direito Se não tem amor e carinho, desce Cerveja e vinho, desce Desce o amarelinho, desce, desce E desce champanhe no balde Que amor tá ruim direito Se não tem amor e carinho, desce Cerveja e vinho, desce, desce Desce uma amarelinha, desce, desce E desce champanhe no baldinho Vamos beber pra não chorar Saquei meu porra do movimento, meu promocional de verão Põe em produções Segue lá o Degurico do Instagram Arroba o Degurico oficial Sou música bom do bom, país mídia E aí meu parceiro Iago do Almeida Cheira esse som do Panagal Diagravações, mãe da Cd, sobre a Cd E aí